É meio, tipo, hipócrita. Contraditório pra caramba, percebe? E aí, começa o quê? Os Red Pills. Não, conta pra mim. Só porque eu falei disso. Uma coisa gerou a outra. É, lógico, é um movimento. De consequência, eu fui num podcast de Red Pills. Eu vi lá o Redcast. Foi o Redcast. E foi muito massa, assim, sabe? Foi muito interessante ter ido lá. Eu concordo com várias coisas que os Red Pills falam, né? Tanto que eles me chamaram... Mas eles são bem radicais, assim? Ou eles são um pouco mais moderados? Então, esse é o ponto. O problema é o radicalismo, né? Cara, pra mim, eles são os feministas, né? Tipo, os machistas. Eu cheguei lá falando isso. Os caras me xingaram um monte. Tinha duas mil pessoas na live me xingando. De tudo que vocês possam imaginar. Mas, é engraçado. Eu concordo com várias coisas que os Red Pills trazem. Mas o problema é o extremismo. Assim como as feministas são extremas, tem uns ali que são muito extremos. Mas, até onde eu entendi do movimento, a ideia não é ser extremo. É só trazer uma visão de opa, cuidado. Observem bem. Assim como eu trago uma visão de opa, cuidado. Observem bem também, sabe? Mas não de uma forma extrema. Mas o problema é que, quando eu tava ali na entrevista com eles, eles trouxeram muito essas questões. de que tem muitas mulheres que pisam neles, que maltratam eles, que falam muito das mulheres interesseiras. E tem mesmo. Tem, fato. Tem mulher que pisa no cara? Tem. Cara, tem um livro na Amazon. O título do livro é Como Sair com Homens Quando Você Odeia Homens. Isso vende na internet, muito. Mas sobre o que fala esse livro? Fiquei curioso. Como você sai com homens se você tem essa raiva que o feminismo implantou na tua cabeça? Ah, então. Então não é um livro com o viés feminista. É mais um... Total, o viés feminista. Ah, ele é enviesado pro feminismo. Totalmente. Né? Então, tipo, essa raiva coletiva, essa dor... Tipo, como aturar o seu chefe que você odeia e continuar trabalhando. Entendeu? É tipo assim, entende que tá... Pô, mas se não gosta de homem, então não sai com homem. Sei lá, pra mim devia ser essa a lógica. Tipo, odeio homens. Fala isso pra maioria das mulheres. É. Entendeu? Tipo assim, o ponto... A hipocrisia tá nisso. Como é que você vai odiar homens, carregar essa raiva contra o masculino, que é o inconsciente coletivo das mulheres hoje em dia, mas você quer se relacionar com o homem? Você não vai conseguir. Você sempre vai... Não faz sentido tu odiar homem e querer relacionar com o homem. Exatamente esse ponto. Não faz sentido. O oposto exato, né? Tipo, eles têm um ódio das mulheres, alguns deles... Os caras lá, extremistas, têm. Tem, tem. Dá pra ver pelos comentários o ódio deles, sabe? Eles me xingaram de tudo. Eles me chamaram de feminista. Eu falei, vocês estão lá que eu sou contra o feminismo. Eu prego com todas as... Tudo de mim contra o feminismo. Vocês estão falando que eu sou feminista? Não. Vocês são burros. Pelo amor de Deus. Não, foi cada comentário aqui, pelo amor de Deus. Mas assim, tem... Sempre vai ter os extremos, né? Eu prego muito a minha filosofia. A filosofia é das polaridades, a minha filosofia é o caminho do meio. Não é pra tu ser extremo. Até no meu ponto de vista, nas coisas que eu defendo, sabe? Nada é extremo. Eu falei... Eu não sei onde foi que eu falei isso outro dia, mas acho que foi nos meus stories, que eu falei assim, meu, eu passo horas do meu dia lendo psicologia analítica, sabe? Várias coisas. Jung, Freud, um monte de coisa. Imagina se eu não faço mais nada na minha vida e só faço isso na minha vida. Só nesse extremo. Cara, que chatice. Essa pessoa é muito chata. Tu perde o tato com o ser humano, assim, parece. Tu precisa alimentar o teu imaginário com tudo. O problema é tu só alimentar o teu imaginário com a Anitta. Entendeu? Escuta, mano, Anitta. Eu faço aula de fit dance na academia, a gente dança Anitta, Luísa Sonza. Enfim, é isso, entendeu? Mas, eu não vou alimentar meu imaginário com isso. eu entendo isso, eu vejo isso, vejo o Big Brother, pago o pay-per-view pra ver o Big Brother, adoro, me divirto horrores. Eu e minha sócia sentimos direto, fico o dia inteiro falando do Big Brother, do paredão, porque olha o que aconteceu, entendeu? Então, é importante a gente alimentar o nosso imaginário de todos os lados. É aí que você vê uma pessoa inteligente, pô. Uma pessoa inteligente, ela é inteligente assim. É porque ela vê todos os lados e ela consegue criar associações na cabeça dela por conta própria, porque ela vê o todo. Ela não fica só aqui, ah, eu só vou ver isso aqui. Sai da bolha, né? Sai da bolha, vê tudo, aí você entende o que está acontecendo, porque você vai associando, como é que eu vou entender o lado oposto se eu não vou lá ver o que é? Sabe? Isso aí serve para muita coisa, tipo, eu meio que entendi que tu também tem que ver algumas coisas fúteis, mas também ver algumas coisas que são, digamos, cult. Totalmente. imagina se eu fico o dia inteiro Lene Jung. Fica insuportável, a pessoa que se fecha e fecha. É, aí tu vai sair com os amigos, ah, e você viu isso aqui? Não. Pô, não gosto de beber coisa de, não sei o que. Entendeu? Então, tanto que lá no meu Instagram, no meu canal, enfim, eu tenho muito esse posicionamento, né? De ser contra a polarização. Então, eu prego contra o feminismo, porque ele é totalmente radical para o lado de cá, mas eu também prego contra as pouquíssimas pessoas que falam um conteúdo parecido com o meu, mas que estão muito polarizados do lado de cá. Tem uma aversão à Big Brother, uma aversão à Anitta. Não, pô, vamos ver, vamos entender o que está acontecendo. Estou te ligando em São Paulo, não gosto mais, cara. Gostou desse corte? Se inscreve no canal.